Olá, senhoras e senhores, meus amados, nós vamos dar início a mais um programa Somais EBD, que é a qual o objetivo é trazer uma pré-aula para os amados, quero que vocês deixem seu like se gostei, meu nome é João Carlos e quero trazer aqui a segunda lição do terceiro trimestre, trimestre que vem como tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico, essa é o tema da nossa lição e a segunda aula que nós vamos estudar é a beleza, a beleza e a glória do culto Levítico. Olha como esse tema é lindo, a beleza e a glória do culto Levítico, nós vamos aprender aqui sobre o culto Levítico, sobre o culto no Antigo Testamento e o objetivo do verdadeiro culto ao Senhor. É esses pontos que nós vamos aprender nesta lição da Escola Bíblica Dominical. e quero pedir para você visite uma Assembleia de Deus mais próxima no domingo para que você venha ser grandemente abençoado, certo? Não basta somente assistir essa pré-aula, tem que assistir a aula inteira no domingo, numa sala de aula das Assembleias de Deus, aí mais próxima de você. Vamos lá? Vamos começar com o textual, que a qual se encontra em Levítico 9, 23. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Olha como é lindo, como é lindo. Vamos, verdade prática, o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua polpa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar, entendeu? Olha, o verdadeiro culto, o verdadeiro culto levítico, ele não se, não é somente o ritualismo, não é somente o ritualismo, mas também, mas também é, nós devemos prestar o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, para que a glória do Senhor não possa faltar no nosso culto. E é esses pontos que nós vamos aprender. Professor, nós devemos levar os alunos a esses princípios, a esses objetivos. Preste atenção. Conscientizar de que o verdadeiro culto divino não se opõe pelo ritualismo, viu? Mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Ou seja, professor, nós devemos levar os nossos alunos para se conscientizar que não basta ir para a igreja, não basta ir para o culto, mas temos que levar a verdadeira adoração com a igreja, levar a verdadeira adoração com a igreja, uma oferta pacífica, uma oferta agradável ao Senhor. Não estou dizendo, não estou falando de dinheiro, estou falando de adoração. O que Deus mais quer de nós é que nós venhamos adorar a Ele em espírito e em verdade. Jesus já disse que importa ou que se levantarão verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Vou estar deixando aí as passagens bíblicas para vocês anotarem, tá? Vamos lá. E aqui, outro ponto, outro objetivo, professor, que devemos levar o aluno a entender, mostrar como era o culto no Antigo Testamento. Nós vamos ver tudo isso. Elegar os elementos do culto levítico. Mostrar também os elementos do culto levítico. explicar as finalidades do culto levítico. É esses objetivos da lição de hoje para nós, professores, mostrar para os nossos alunos. Certo? Vamos lá para a introdução. Bem, objetivamente, a introdução já é o começo da nossa lição. A nossa lição hoje é bem estendida, tá? É bem estendida. Vamos lá. O culto... O que é o culto divino? Vocês sabem o que é o culto divino? Hã? É difícil. É difícil explicar. Certo? É difícil explicar essa pergunta. Pois, no fato da adoração a Deus, o único e verdadeiro, devemos, temos de evitar dois extremos. Primeiro extremo. Nós devemos evitar dois extremos. O primeiro extremo, o que é a formalidade profana e indecente. A formalidade profana e indecente. E o ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. O ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. Ou seja, nós estamos... Nós estamos... É bem familiarizado da forma do culto, mas, pelo menos, nas igrejas da Assembleia de Deus. Eu vou falar muito só sobre a Assembleia de Deus, porque eu nunca é um grego lá. Tá? Assim, nas Assembleias de Deus. Começa como? Começa o pastor ou dirigente orando, certo? E também, depois, após, o pastor dá oportunidade para... É uma irmã cantar o hino da harpa, dois hinos da harpa, três hinos da harpa. Tá aí? Fechou? A segunda parte do culto é a leitura da palavra e a oração após a leitura da palavra. Pronto. Após isso, mais louvores. Três louvores, ou se tiver vocal, três vocais cantam, ou quatro, e depois dos louvores, que é só louvor, 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 e depois dos louvores, o que que acontece? É a pregação. Depois da pregação, aquela ministração, depois se o Espírito Santo se manifestar, muda um pouco o ritual. É isso que a lição de hoje vai explicar. Mas, se não, teve a pregação, orou, cantou o hino para colher a oferta, terminou de colher a oferta, orou, deu os anúncios, depois dos anúncios, orou, entregou as bênçãos apostólicas, terminou o culto, todo mundo vai para casa e pronto. É esse o ritual de um culto, ou do culto das assembleias de Deus. Mas, o que é um verdadeiro culto divino? O verdadeiro culto divino é aquele que a gente dá espaço para o Espírito Santo. não fica somente no ritualismo, não fica somente na formalidade, isso aqui que eu expliquei agora há pouco, foi o ritualismo e formalidade. Mas, o culto divino não é isso. O culto divino tem que ter adoração, muitas pessoas vão para os cultos, não adoram, não glorificam, não exaltam, e fica só na mesma. Não, o culto divino tem que ter adoração, louvor e glorificação a Deus. Esses três atos têm que ter um culto divino. Para quê? Por quê? Porque é importante para mim, se eu não adorar, Deus não vai diminuir. Entendeu? Se eu não adorar, Deus não vai diminuir. Se eu adorar, Deus não vai diminuir e nem aumentar. Deus vai a mim abençoar. Ou seja, o culto é para Deus, é em demonstração que eu sou grato a Ele. É isso que nós vamos ver hoje na lição da Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque é isso que Deus queria que o povo de Israel se pautasse. O culto estava sendo formado, não era porque Deus precisava dos homens para adorar. Não, o culto estava sendo feito, estava sendo projetado, arquitetado, é para abençoar, é para o povo saber agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado, que Ele tem provido. Então, vamos entrar agora no primeiro tópico, que diz assim, o culto no Antigo Testamento. O culto no Antigo Testamento. Olha só, agora vai ser estudado o livro de Levítico. O culto no Antigo Testamento. Vamos ver como é. Quero ler só um parágrafo aqui. Vejamos o que é o culto divino e o seu desenvolvimento na era patriarcal. No período de Moisés, no tempo de Davi e de Salomão e após o cativeiro abilônico. Nós vamos ver tudo isso, certo? Nós vamos ver, nós veremos o que é o culto divino e o seu desenvolvimento na era patriarcal. Que foi Moisés, foi Abraão também, foi Jacó, foi Isaac, foi esses outros. E Davi e Salomão, certo? E também nós vamos ver o cativeiro, o culto após ou durante o cativeiro. Agora, definição. Vamos lá. O culto divino é um serviço amoroso. O culto divino é um serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada um de seus ou de suas criaturas morais. Quais são? Anjos e homens. Os anjos já estão no céu glorificando, adorando a ele, exaltando ao nome dele, certo? Os anjos já dão glória, já retém glória. Amados, quando Lúcifer caiu, que a qual ele era o regente lá, o maestro celestial, que regia o coral celestial, os anjos disseram, Senhor, se quiseres, nós te adoraremos. Nós ficaremos aqui te adorando, prestando o culto, prestando honras a ti. Mas o que foi que Deus disse? Não, vou fazer algo diferente. E aí ele fez você. E aí ele nos fez, pra quê? Pra prestar o culto que Lúcifer não quis fazer. Nós devemos adorar a Deus como nós fomos criados para fazer, certo? Vamos lá. Muito particularmente de Israel no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. E agora, da igreja. Olha, é obrigação, foi a obrigação no Antigo Testamento, Israel adorar a Deus, mas agora, não só Israel deve adorar a Deus, mas também, eu, você, que somos a igreja do Senhor. Somos a igreja do Senhor. Então, queremos aqui, queremos aqui, dizer, queremos aqui, falar que nós devemos prestar, render glórias a Deus, porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é o nosso Criador e Ele é também aquele que nos ajuda, aqueles que nos competem, certo? Nós adorarmos. Quero dizer para os amados, que devemos estar estudando também, para os amados professores, devemos estudar também o subsídio, é muito importante, depois vou entrar nisso, tá? Vamos lá. A Era Patriarcal, segundo ponto do primeiro palco, com a Era Patriarcal. O primeiro, o primeiro grande patriarca a prestar culto foi Moisés. Ou, desculpa, foi Noé, certo? O primeiro a prestar culto, a render glórias ao Senhor, foi Noé, se encontra lá em Gênesis, capítulo 8, versículo de número 20. Vamos estar deixando as passagens bíblicas aí, se inscrevam no nosso canal, tá? Vamos lá. Abraão, Isaac, Jacó, também construíram altares para adorar ao Senhor, certo? Por que altares? Por que altares? Por que adorar ao Senhor com altares? Você respeitou? Não? Deixo essa pergunta aí para você. Vamos lá. Que os chamaram, ó, que os chamaram a construir a nação profética, sacerdotal e real, por excelência, certo? A Deus. Nós devemos construir altares. Abraão, Isaac, Jacó, Cé, Noé, Moisés, Davi e muitos outros, construíram altares. Construíram altares para o Senhor. E você pode ver, quem construiu o altar para Deus, não foi envergonhado. Quem constrói o altar para o Senhor, não é envergonhado. O Antigo Testamento, certo? Define isso. O culto na Era Patriarcal era, primeiro, antes de Moisés, quem foi o primeiro a adorar a Deus, a prestar culto, foi Noé. Noé, saindo da arca, saindo da arca em forma de agradecimento, ele edificou o altar a Deus. Deus, ele adorou ao Senhor. Ele fez ali, prestou ali, adorações ao nosso Deus, certo? É Abraão, também da mesma forma, quando o Senhor disse assim, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua parentela, sai do meio de teus pais e da tua parentela, e eu te mostrarei, olha só, e eu te mostrarei a terra em que tu deves ir. Abraão foi, nesse tempo era Abraão, ele foi, sem contestar, começou a edificar o altar a Deus, edificou, Deus abençoou de uma forma extraordinária, da mesma forma foi Isaac, edificou o altar, e ali, temos aí, o episódio épico de Jacó, que edificou o altar, e ali chamou Betel, certo? Que ali, ele sentiu a presença de Deus, e viu o anjo do Senhor, e foi abençoado por Deus. Aí, agora, o que é isso? Isso, esses homens foram abençoados pelo Senhor, porque souberam construir altares. Moisés, ele soube ouvir a voz de Deus, e foi abençoado também da mesma forma. Vamos lá, mais à frente. Terceiro ponto, no período de Moisés, Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo, leis e instruções, para que o seu culto, seu culto passasse da formalidade, a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional, certo? Olha só os objetivos. Por que Deus deu as regras para Moisés mostrar ao povo? Por que Deus queria, em primeiro lugar, tirar o povo, tirar o culto do povo da formalidade. O povo só adorava de um jeito, porque era obrigado, e Deus não queria isso. E outro, na etapa mais teológica, certo? Isso nós vamos ver. Teológica e litúrgica. A liturgia e congregacional. Deus queria, queria que o povo entrasse nisso tudo. Adorasse não só por formalidade, mas por essas essências que ele foi colocado. A liturgia, eu já expliquei aqui, é a forma que o culto ocorre, certo? É a forma que o culto é estabelecido, ali é a liturgia. Tem os hinos, tem a pregação, tem a leitura da palavra. Não pode faltar isso no culto. Isso nós vamos ver também, tá? E na forma teológica, é a pessoa saber o significado do culto. O que é, o que significa o culto. Nós estamos falando muito de culto, mas nós não estamos sabendo o que significa a palavra culto. Nós vamos explicar daqui a pouco. Vamos lá. Mais à frente. Agora, não somente as famílias, mas todo o povo é intimado, todo o povo é intimado a cultuar o Senhor. Não só a família de Moisés, não só a família de Arão, mas todo o povo. Porque, amados, só era Moisés e Arão, a família de Moisés e a família de Arão, que estavam cultuando ao Senhor. E Deus não queria só isso, queria o povo inteiro. E agora, o povo inteiro estava intimado a cultuar a Deus. Quarto ponto. Ainda no primeiro tópico, tá? No tempo de Davi e de Salomão. Olha só. Até o acesso ou a subida, certo? De Davi, como o rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino. O cântico de Miriam e de Débora constituíam manifestações espontâneas. Ou seja, o cântico de Miriam, depois que passou do Mar Vermelho, ali, foi uma forma de alegria. Agradecendo a Deus, não, mas Moisés não botou cântico, não botou músicas no culto. Não, ali ia ser coisa do momento. Sabe aquele fogo que vem durante o culto, durante o louvor, você se emociona, você chora, certo? Ali é coisa do momento. Não faz parte da liturgia. Quando o pregador, desculpa, quando o pregador começa a profetizar e falar em mistérios, em línguas estranhas, ali não é da liturgia, ali já é uma coisa espontânea, certo? Do espírito com a pessoa. E aqui, a música antes de Davi não tinha durante o culto. Quem estabeleceu isso? Foi Davi. Davi estabeleceu o culto. Ou, quero dizer, Davi estabeleceu a música, introduziu a música no culto. Vamos ter também agora um momento de louvor. E Deus colocou lá. Deus permitiu que era lindo. Tanto que, em um salmo, diz assim, Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Agora, nem todos louvam lindo, perfeito. Eu mesmo. É só a misericórdia de Deus. Só Deus mesmo para aceitar o meu louvor. Porque os outros falam que não é para me louvar. Mas, enfim, vamos lá. Mais à frente. Salomão, ele também, igualmente ao seu pai, ele introduziu na liturgia, ele enriqueceu a liturgia musical na adoração divina. Olha, no auge do santo templo, a liturgia hebreia impressionava por sua beleza e arte. Por quê? Porque era lindo. Ah, amados, era tão lindo o culto do tempo de Salomão, Que o profeta, o profeta, o profeta Jeremias, ele lembra dos cultos de Salomão em Lamentações capítulo 5. Ele lembra. Como era Israel no tempo de Salomão, nós sentíamos a glória de Deus. Nós sentíamos a manifestação do Espírito. E ele era lindo. Era lindo. Certo? E também tem outro rei que levou, que enriqueceu o culto. É, Ezequias. Também destaca-se pelo zelo ao culto do Senhor. Olha só. Tem pessoas, tem pessoas que dirigem o culto, meu amado. É uma coisa feia de se ver. Dirige o culto morto, morto, morto. E a gente olha, não sente nada durante o culto. E nós não devemos ser assim, nós devemos ser zelosos, cuidadosos. Quando, por exemplo, terminou a pregação e aquele fogo está se manifestando e a glória do Senhor está ali e a pessoa pega no... A gente já sente. A pessoa pega no microfone e começa a falar morto. O fogo se acabou. O fogo se apaga na hora. Por quê? Porque é frio. Não é zeloso. Certo? A pessoa tem que ter zelo. A pessoa tem que levar o culto para o extremo. Mas é um extremo, não ruim. Um extremo bom. Um extremo que chega à glória de Deus. Que a glória de Deus venha a descer. Até mesmo no início do culto, a pessoa tem que sentir. Olha, o culto hoje vai ser diferente. O culto hoje vai ser animado. O culto hoje vai ser espetacular. Hoje nós vamos sentir a glória. É isso, irmão. Mas vamos lá. Olha só. Quinto ponto do primeiro tópico. Deixa eu correr. Quinto ponto do primeiro tópico. Após o cativeiro, Babilônia. Após o cativeiro, Babilônia. Nós sabemos que... Olha, nós sabemos que... Israel foi levado... Israel foi levado cativo pelo povo da Babilônia. Por desobediência. Aí vamos ver lá. Em 586 a.C. Os judeus foram levados em cativeiro à Babilônia. Onde permaneceram por 70 anos. Certo? Esses períodos pelo que inferimos no Salmo 137. A adoração divina foi praticamente esquecida. Mas, com o retorno a Jerusalém, Os repatriados incentivados por Israel e Neemias reavivam o culto ao Senhor. Olha só. Amados. Aqui, esse ponto, na Babilônia, O povo, os judeus, Eles foram levados cativos. Eles tinham as oportunidades de adorar a Deus. Certo? Tinham a oportunidade de adorar a Deus, de glorificar o Senhor, Na sua própria pátria. Mas, eles se desviaram. Adoraram ídolos. Foram para a idolatria. Sacrificaram crianças. Certo? O rei, Manassés, Ele sacrificava crianças no altar de Baal, ou da Goma. E, depois, ele se reconciliou, mas não teve mais volta. Não teve mais volta. Estava desviado. O que quer dizer, é o povo. Já estava, já estava ali a adoração, a idolatria, o pecado, dentro do coração do povo. E esqueceram o culto, esqueceram a essência do culto. Eu, arrisco dizer, que esqueceram foi lá mesmo, aí, quando, escute, aí, quando eles vão para Babilônia, Passa 70 anos, durante esses 70 anos, alguns, está lá no Salmo 137, alguns Babilônicos, pedem para ele cantar, para eles cantarem, hinos, hinos de louvor, aí, como cantaremos hinos de Sião, como entoaremos hinos de Sião? Então, eles haviam esquecido, haviam esquecido, mas só, que na volta, no retorno, é Esdra, o homem de Deus, e Neemias, o homem de Deus, fez o povo a voltar-se a Deus, a glorificar ao Senhor. Aí, vamos ver a definição de culto, agora sim, o que significa culto? Culto significa, culto, definição teológica e antropológica. A palavra culto é originária, a palavra culto é originária do vocábulo latino culto, culto, e significa adoração, ou homenagem, que se presta ao supremo ser, quem é esse? Deus, é Deus, no grego, temos duas palavras para o culto, primeira palavra, latria, que significa adoração, latria, que significa adoração, e temos também proconeu, reverência, prestar, obediência, reder, homenagem. E definição teológica, o culto é o movimento, o momento de adorar, da adoração, que tributamos a Deus, marca outro, marca encontro do supremo ser com os seus adoradores. Essa é a definição de culto, quando alguém perguntar o que é culto, culto é prestação de homenagem, para facilitar para você, prestação de homenagem a um ser ou uma pessoa, certo? E aqui, nós prestamos culto, homenagem, para quem? Para Deus, nós glorificamos a quem? A Deus. Vamos lá, segundo tópico, muito bom esse tópico, muito bom, se eu fosse você, se inscrever aí no nosso canal, olhava na playlist que tem a primeira e a segunda lição do nosso terceiro trimestre. Vamos lá, culto, elementos do culto levítico, elementos do culto levítico. Vamos ver, a fim de mostrarmos a beleza e a glória do culto divino no Antigo Testamento, tomamos como exemplo a congregação, a consagração, desculpa, a consagração do templo pelo rei Salomão em Jerusalém. Aqui, sacrifício, primeiro ponto, sacrifício. O culto tem que ter o quê? Sacrifício. Tanto Paulo, lá em Romanos, diz que devemos vender, ter o culto racional a Deus, certo? Vamos lá, o culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da Arca da Aliança, o Arca Sagrada está aqui, mas é a Arca da Aliança, tá? Foi marcado por uma grande quantidade, foi marcada por uma grande quantidade de sacrifício de animais. E, olha, Levítico, você confere, certo? Dá uma conferida aí, Primeira Reis, compara, compara, Primeira Reis, capítulo 8, versículo de número 5, com Levítico, capítulo de número 1, compara. Para você ver como tem uma junção aí. Deus é lindo demais, gente. Deus é lindo demais. Vamos lá. Da forma sem igual, o rei Salomão e todo Israel demonstraram sua ação de graça, certo? Salomão é a Deus, ao Senhor de Abraão, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Primeiro, o culto tem que ter o quê? Sacrifício. Eu tenho que sacrificar, ou seja, tenho que sacrificar meu tempo, tenho que sacrificar algo que está me impedindo de ir ao culto, de adorar Salomão, ele, como um rei muito nobre, ele sacrificou e viu assim, eu vou fazer uma coisa diferente. Nós temos que fazer coisas diferentes no culto. Eu vou adorar de forma diferente. Vou sacrificar como nunca ninguém tinha sacrificado. Vou prestar culto como ninguém tinha prestado. Nunca antes prestou culto. Aí, Deus recebeu, a glória do Senhor se manifestou, certo? A presença de Deus se manifestou e foi lindo. Lindo demais. Vamos mais frente? Tem que ter cânticos. O culto não pode faltar cânticos. O culto não pode faltar cânticos. Lembra disso. O culto não pode faltar cânticos. Lá no céu vai ter cânticos. Tanto que em Apocalipse nós achamos três cânticos. Certo? Os anjos cantando direto. Direto. Estão lá cantando. Em seguida, os cantores e músicos prestaram-se a louvar, puseram-se a louvar ao Senhor. Entoando, provavelmente, os cânticos que Davi e outros salmistas haviam composto. Porque Davi, além de profeta, além de sacerdote, ele foi sacerdote. O sacerdote e rei, ele foi um salmista renomado, que cantava e todos ali amavam ele cantando. Vamos lá. Exposição da palavra. O culto tem que ter a exposição da palavra. Após Salomão, dirigiu-se ao povo fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante. Salomão lembrou o povo. Olha, desde Abraão, nosso pai na fé, nosso patriarca, ele vem adorando a Deus, cultuando ao Senhor. E Moisés e vários outros vieram adorando a Deus, cultuando ao Senhor. Salomão foi levando a palavra. E no culto, no culto genuíno, no culto divino, tem que ter a exposição da palavra. Certo? Outra, oração. Isso não pode faltar no culto. A oração. Tanto que as igrejas têm um culto específico de oração. Nas Assembleias de Deus, que me conegrava, é ainda dia de sexta-feira. Alguns, dia de nenhum. Nenhum dia da semana. Acredita? Tem ciclo de oração nas igrejas. Vá, visite, certo? Se congregue no ciclo de oração, nos cultos de orações, que você vai ser abençoado. O rei dirigiu-se agora a Deus em oração, agradecendo-o por aquele momento. Olha só. Agradecendo-o por aquele momento. Às vezes, você, eu, nós, em geral, confessa. Confessa. Nós oramos pedindo. Isso não é uma oração. O que é oração, irmão João Carlos? Oração é conversar. Oração vem do verbo, ou do grego, do grego, oratória, certo? O que significa conversar. A oração é conversa. É conversar com alguém. Ou seja, eu tenho que conversar com Deus. Mas, primeiro, conversar é agradecendo. Não, somente pedindo. Muita gente tem essa joelha, chega no culto, sai dele e tal, e faz só pedir. Não agradece. Não agradece pelo dia que teve. Pelo alimento que teve. Pela oportunidade que está tendo de ir à casa do Senhor. Não agradece pela família que tem. Não agradece pelo carro, pelo trabalho, pelo dinheiro, por nada. Não agradece. Só quer pedir mais e mais e mais e mais e mais e mais. E não agradece. E não é isso que a gente tem que fazer. Vamos mais à frente. O culto tem que ter também leitura da palavra, amados. Tem que ter leitura da palavra, sim. Tem que ter leitura da palavra, certo? Vamos lá. Após o cativeiro, após o cativeiro babilônico com o chá, no tempo de Esdra e Enemias, a palavra de Deus, A palavra de Deus começou a ser lida publicamente como parte da liturgia do culto. Nós vemos isso em Mateus, em Lucas, em Marcos, desculpa, em Marcos, em Lucas e em João. Então, Jesus, todo o tempo que ia ao culto ou a uma sinagoga ou uma congregação, ele lia a palavra de Deus. E abria... Rapaz, ele abria exatamente... É onde ele tinha que ler, explicar, dizer que nós somos pecadores, precisamos dele. Ele veio ao mundo, tal, e explicava, abria exatamente aonde estava falando dele. Claro, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Esses atributos Jesus nunca deixou de ter, certo? Quando veio a terra. Vamos lá. Aí aqui, bênção. O culto levítico, sexto ponto, as bênçãos. O culto levítico era encerrado com a bênção. Arônica, o culto levítico era encerrado com as bênçãos arônicas. Hoje, os nossos cultos, toda a congregação, de toda a denominação, que você aí, tiver um pastor ou um representante do mesmo tipo, que pastor, bispo, são as mesmas coisas. Aposto não existe mais, tá? Isso é um título já para os hereges, que fazem aí heresias. É bispos e pastores entregam bênçãos apostólicas. É quase as mesmas bênçãos, aqui, arônicas, desculpa, arônicas. Eu erro essa palavra. É muito difícil. Vamos lá. Ao serem assim abençoados, os filhos de Israel conscientizavam-se de que era propriedade particular de Deus. É lindo essa parte. Nós somos propriedades particulares de Deus. E vamos entrar agora no terceiro tópico. Um terceiro tópico que tem como finalidades do culto levítico. Para que é que serve o culto levítico? Ou para que é que serve o culto divino? Porque o culto levítico tem que ser introduzido também nas nossas conferências ou nos nossos cultos. Por quê? Porque é o padrão ideal. É o padrão ideal. Nós estávamos lendo aqui, ó. Tem leitura da palavra, tem bênçãos apostólicas, tem cânticos, certo? Tem pregação no culto levítico. Tudo isso é um manual de quem quer dirigir uma igreja. Tem que aprender isso. Vamos lá. O culto levítico, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, tinha quatro finalidades básicas. Primeira, adorar a Deus, certo? Segunda, reafirmar as alianças divinas. Ou se reconciliar, ou refazer as alianças divinas. Terceiro, professar o credo mosaico. Terceiro, professar o credo mosaico. E também, o quarto, aguardar o Messias. Essas são as quatro finalidades do culto levítico. Quatro finalidades do culto levítico. São, para você não esquecer, olha para você não esquecer. Primeiro, primeira finalidade, adorar a Deus. Segunda finalidade, reafirmar a aliança. Terceira finalidade, professar o credo. O nosso credo, você não sabe, né? Tá bom. Vou botar um vídeo aí ensinando o credo, certo? Quarto, também, a quarta, aguardar o Messias ou nosso culto. Hoje, nós já sabemos que o Messias já veio à terra, já morreu por nós pecadores, mas Jesus deixou a promessa de retornar ou de voltar, certo? E levar a sua igreja para o céu de glória, ser arrebatado. O nosso culto tem esse objetivo também. Tem o quê? Tem o objetivo de adorar a Deus. Tem o objetivo de reconciliar-se, refazer a aliança com Deus e estar quebrada. Tem também, professar o credo, dizer a que acredita em Deus e nas doutrinas básicas que regem a nossa fé. E terceiro, crer também, esperar, aguardar a volta de Jesus Cristo. Vamos lá para os pontos finais. Adorar ao único e verdadeiro Deus. Esse era o principal objetivo do culto levítico. Adorar o verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. Não tem outro, ponto. Fechou. Não tem outro Deus. O resto só é invenção de homens. Não tem outro, não tem outro, não existe outro Deus. Aqui, ao reger, ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava duas coisas. Primeira, aceitação do único e verdadeiro Deus. E, segundo, a rejeição dos demais deuses pagões. Dos deuses pagões, certo? Dos deuses pagões. Era essas duas, quando o povo se reunia para adorar a Deus, e ele estava dizendo, só existe um Deus, só existe um Deus. Nós estamos adorando a Ele. E também, segundo, era aquela que dizia, Eu não reverencio deuses algum, porque não existe. Deus dos pagões não existe, é invenção de homens. Vamos já. Enfim, o culto afasta os israelites da idolatria. Aprofundar. E aprofundava a comunhão, a sua comunhão com o Senhor. Vamos, isso é lindo, isso é lindo. Quando nós vamos ao culto, nós chegamos para perto de Deus. Por isso que os escritores hebreus dizem assim, É congregai, congregai povo meu. Por quê? Porque na congregação, é na casa do Senhor, é no tempo que foi consagrado a Deus, que você vai sentir mais manifestação do Senhor. Certo? Tem um dito errado, e um dito errado. Dizendo assim, que quando eu cheguei na igreja, eu já estava. Não, Deus habita no meio dos louvores. Quando a igreja está só, ou quando o templo está só, ali não tem louvore. Então, Deus não está habitando. Está em lógica aí? Tem. Vamos lá. Segundo, reafirmar as alianças do antigo, as alianças antigas. No culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor firmara com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Davi, já em seus cânticos, reafirmavam a fé na presença de Deus, em sua vida familiar e comunal. É comunal ou social, certo? Como demonstra o Salmo 105. Davi dizendo assim, muito lindo esse Salmo, vou mostrar aí a passagem, certo? E o primeiro Salmo, o primeiro versículo para você ver. Vamos lá. Terceiro ponto, professar o credo. Sabia que nós temos um credo? Hoje, o nosso credo é dito por 14. 14 credos. E tem aí o livro. Você vá numa CPAD mais próxima de você e adquira esse credo, certo? E o nosso credo das Assembleias de Deus foi escrita, pelo menos aqui no Maranhão, foi escrita pelo pastor Raifran Batista, certo? Muito renomado escritor, particularmente gosto muito. Vamos lá. Outro ponto. É aguardar o Messias, no nosso caso, aguardar a volta de Cristo, o povo. No livro de Salmos, há uma elevada cristologia que descreve a paixão, a morte e a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus Cristo. como o rei dos reis. Olha os salmos. Confira aí abaixo do vídeo os salmos que tem, certo? São esses aí os salmos. Todos falam da cristandade, certo? Para você ver. Para você ver. E aqui nós encerramos a nossa aula. Graças a Deus. Hoje deu tempo, gente, de nós encerrarmos a nossa aula. E eu quero dizer para os amados que tenha uma boa aula, estude, certo? Aqui foi uma mini aula que a qual tem o objetivo de explicar. é um pouco melhor para os professores. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe aí abaixo do vídeo. E deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal. E a paz do Senhor para todos!